Se você disser que desafio no amor Sabe que isto a mim provém que imensa dor Se privilegiados tenho vida igual ao seu Ou possuo apenas com Deus me deu Se você insiste em classificar Me acupou de amém diante musical O mesmo mentido de argumentar Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural O que você nasce bem nem sequer presente E quer dizer final, tu também tem um coração Fotografei você na minha rola e flea Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar sem do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar vivo Você com a sua música resqueça o principal Que no peito dos desafinado, no fundo do peito Paz calado Que no peito dos desafinado Também bate um coração Se você disser que desafio no amor Se você disser que desafio no amor Sabe que isto a mim provém que imensa dor Se privilegiados tenho vida igual ao seu Ou possuo apenas com Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de amém diante musical E o mesmo mentido de argumentar Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural O que você nasce bem nem sequer presente E que estes desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rola e flea Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar sem do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar vivo Você com a sua música resqueça o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito Paz calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também tem um coração Que no peito dos desafinados também tem um coração